Sete maneiras de anunciar no Google sem ter um site, sem precisar construir no site. Tiago, isso é possível? É exatamente sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo e no final eu vou falar se é recomendado você fazer isso e até outras soluções. Enfim, essa aula é muito importante que você assista até o final, beleza? Então vamos lá. Quando você cria uma campanha no Google, lá quando você vai criar os seus anúncios, escrever o seu texto de como os anúncios vão aparecer para os usuários, você precisa colocar, e eu vou vir aqui na minha própria campanha, clicar em qualquer campanha que eu criei, vou colocar um novo anúncio, vou criar um novo anúncio aqui. E ao criar um novo anúncio, o Google pede a URL final. A URL final é que quando a pessoa clica no seu anúncio, ela precisa ser direcionada para uma página, certo? Que nesse caso deveria ser o seu site. Mas muita gente me pergunta, Tiago, eu não tenho site, tem algum outro lugar que eu poderia enviar esses cliques? E a resposta é que sim. Se é recomendado, é uma outra história e por isso que eu quero que você fique até o final desse vídeo. Mas vamos lá. Existem algumas maneiras e eu vou te mostrar as sete maneiras que você pode fazer isso, formas de que você pode atrair mais clientes e vendas pelo Google sem ao menos ter um site. A primeira delas é anunciar o seu perfil no Instagram. Então a sua empresa aí, tem um perfil, onde tem lá telefone, localização, informações, enfim, você pode mandar o link, quando a pessoa clica no anúncio, direto para o seu perfil no Instagram. Então vamos supor, esse aqui é o meu perfil no Instagram, quando a pessoa clica no anúncio, ela vem aqui no meu perfil. Eu pego o link do perfil e eu coloco simplesmente na URL final. E aí a pessoa clica ali e vai para o meu anúncio. Inclusive, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui, eu tenho um anúncio hoje rodando, mandando para o meu perfil no Instagram. Eu quero que as pessoas conheçam também o meu Instagram, quem me segue no YouTube, enfim, então, só deixa eu pegar aqui um anúncio, inclusive é um anúncio em banners. Então, esse anúncio que eu estou fazendo aqui, é um anúncio, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não, deixa eu pegar, se eu clicar no anúncio, vai visualizar aqui, peraí, assim. Show! Então aqui eu consigo mostrar o formato dos anúncios. Quero tornar o Google Ads, conteúdo no Instagram. Quando a pessoa clica nesse link, vou até mostrar aqui, ele vai para o meu perfil no Instagram e isso não tem nenhum problema aqui com o Google, tá bom? Isso funciona, isso é bom, eu estou pagando aqui em média de 20 centavos para cada pessoa conhecer o meu perfil no Instagram. Lá ela pode me seguir, conhecer mais da minha empresa, dos meus negócios, enfim. A segunda maneira é você divulgar a sua fanpage no Facebook. Então, tem muita empresa que não tem um perfil no Instagram, mas tem uma fanpage onde contém todas as informações da sua empresa. Então, eu também tenho uma fanpage e eu poderia divulgar a minha fanpage, a localização, entrar em contato, no Messenger. Aí é a mesma coisa, você vem aqui, pega o link, vai ali na sua página, na URL final. Eu vou pegar aqui a URL test para não mexer nessa aqui. Vou pegar a minha campanha. Aqui, minha campanha. Minha campanha, pode ser campanha de pesquisa, campanha de YouTube, campanha display, qualquer tipo de campanha não tem problema. Então, eu vou clicar na nova campanha onde eu estava antes e você vem aqui e simplesmente coloca a fanpage no Facebook, tá bom? Essa é a outra maneira que você pode fazer. Agora, nós temos a terceira maneira. E a terceira maneira é você divulgar o Google Meu Negócio. Então, algumas empresas aí, principalmente quem tem negócio local, eu recomendo que você entre aí, pesquise no Google, Google Meu Negócio, faz o cadastro da sua empresa, coloca o endereço, todas as informações, enfim, vai aparecer de uma maneira assim. Tem informações aqui, é a Blueberry Marketing Digital. Então, se alguém digitar Criciúma Marketing Digital ou procurar pelo nome da empresa, vai sair aqui todas as informações da empresa. Fotos, o horário que abre, a localização, enfim. E você consegue anunciar o seu perfil do Google Meu Negócio. Então, a pessoa vai lá, vê o anúncio, entra em contato, ou ela vai no endereço e busca as informações necessárias. E, inclusive, no próprio Google tem aqui essa resposta. As empresas que não têm sites podem ser verificadas, você tem que ser verificado no Google Meu Negócio, que é gratuito, que é o quê? Você faz o cadastro, o Google vai te enviar uma carta com código para a sua residência, para a sua empresa. Você vai lá, coloca esse código e aí aparece no Google Meu Negócio, no Google Maps, enfim, as informações. E aí você vai anunciar usando as campanhas inteligentes no Google Ads, que é a campanha, a conta mais simples, não é uma conta avançada, mas já quebra um galho para quem não tem um site. Tá bom? E aí nós temos a quarta maneira. A quarta maneira é você anunciar o seu canal do YouTube. Isso também é possível. Então, se eu entrar aqui no meu canal no YouTube, eu posso simplesmente mandar as pessoas para a página, como se fosse um site. Esse aqui é o meu canal no YouTube. Eu posso vir aqui, a pessoa pode se inscrever no meu canal, pode assistir um vídeo, pode, enfim, saber todas as informações da minha empresa. Eu venho aqui, eu pego a URL e eu coloco na URL, URL final aqui. E aí pegaria o YouTube e quando a pessoa clica, ela vai para a página principal do YouTube. E talvez você não saiba, ou talvez você saiba que o YouTube é uma empresa do Google. Então, não só a página principal do seu canal, você pode divulgar um vídeo no YouTube. Você pode anunciar na rede de pesquisa, na rede de display, tanto faz. Então, vamos supor que você tem um vídeo mostrando a sua empresa, mostrando um imóvel, mostrando um produto, um serviço. Vamos supor que esse vídeo aqui, esse vídeo aqui, que inclusive é um vídeo, um podcast que eu fiz sobre palavras-chave no Google. Recomendo que você vá lá e assista, porque é um vídeo muito bom, falando sobre esse importante tema. E aí eu mando as pessoas para cá, para essa URL específica. E na descrição eu posso colocar informações. Entre em contato, faça isso, faça aquilo, enfim. Você pode fazer isso também. Então, você vem aqui, pega a URL do vídeo e joga aqui na URL final, super simples e rápido. E aí quando a pessoa clica o anúncio, ela vai para o vídeo específico. E você pode anunciar também, olha que interessante, uma playlist do YouTube. Certo? Então, Thiago, eu posso divulgar a playlist do YouTube? Você pode fazer isso. Então, a playlist do YouTube é simplesmente um link dessa maneira aqui. Então, eu consigo divulgar esse link e eu divulguei por muito tempo essa playlist. Inclusive, você já deve ter visto algum anúncio por aí. Hoje eu criei uma landing page para divulgar essa playlist. Já já vou te mostrar o motivo. Vou te explicar tudo sobre isso também. Então, eu anunciava, na verdade, esse link aqui. A pessoa caia nesse vídeo, onde explica um pouquinho sobre como funciona, onde aparecem as aulas, sobre o que se trata. E aí aqui tem todas as aulas aqui de Google Ads, que eu recomendo também. Vou deixar o link aqui na descrição, certo? Para você ir lá e aprender. E aí você pode vir aqui e pegar essa URL e colocar aqui no YouTube. Tá bom? Você vir aqui na URL final do Google. Tá bom? E aí nós temos, por último aqui, que é ligação por telefone. Pronto. Você pode focar, quando a pessoa clica no anúncio, é fazer uma ligação para você. Então, basta ter basicamente um número. Então, Thiago, eu não tenho muito resultado quando mando para um perfil no Instagram, quando mando para uma fanpage ou para um vídeo no YouTube. Então, ao criar um anúncio, você vai criar um anúncio chamado Só para Chamadas. Aí você clica no anúncio Só para Chamadas. Então, você tem que ter, obviamente, um número de telefone. E aí vai aparecer dessa maneira aqui, certo? Só que é o seguinte. O Google recomenda você colocar a URL final. Tá bom? Isso é opcional, como o Google está colocando aqui. Então, você pode colocar como opcional o seu Instagram, a sua fanpage e qualquer outro link. Mas o principal é o telefone. Quando a pessoa clica, ela vai ligar para você. Se ela está no celular pesquisando, ela clica. É ótimo para quem tem delivery, para quem... O telefone é importante aí para vender e atrair clientes. Então, essa aqui é uma boa opção, porque o principal é a ligação e pode gerar muito resultado. Então, essas são as sete maneiras que você pode anunciar no Google sem ter um site. Se você tem alguma outra maneira, eu ficaria muito feliz em te ouvir. Coloca aqui nos comentários para a gente discutir aí e talvez eu refaça esse vídeo e eu coloque mais informações aqui. Tá bom? Mas vamos lá. A pergunta que eu quero seguir aqui é o seguinte, Thiago, é recomendado você anunciar no Google sem site? E essa é a pergunta que eu quero entrar agora. Então, eu mostrei que é possível, mas nem tudo que é possível é bom. É como se fosse um quebra galho, certo? Mas a verdade é que não é recomendado. Por isso que eu decidi agora mostrar uma solução do próprio Google, simples, rápido e gratuito, que vai construir, te ajudar na construção de um site sem entender de programação, sem entender de absolutamente nada de programação avançada, de construção de site, que é o chamado Google Sites. Com o Google Sites, você consegue construir uma página que contém as informações da sua empresa. E dessa maneira, você consegue, então, ter uma... Você vai ter mais... Vai ter uma facilidade maior de atrair clientes e vender mais no Google, porque vai ficar muito mais claro para pessoas, informações da sua empresa, enfim, vai aparecer algo mais profissional. Então, tudo que você precisa fazer é ir no próprio Google e editar Google Sites. E vai sair um site ali do próprio Google, você vai fazer o login com a sua própria conta do Google e você vai cair nessa página aqui. Então, o Google Sites é uma... É do próprio Google, obviamente, que é um auxílio para quem não tem site para facilitar que os empresários construam o site para anunciar no Google. E como eu falei, qualquer pessoa pode fazer, mesmo com conhecimento limitado, em marketing digital. Então, eu vou te mostrar aqui, rapidamente, como isso funciona. Você pode escolher qualquer tipo de modelo. Você tem, enfim, tem alguns modelos aqui, ó, de trabalho, pequenas empresas, educação, enfim. Eu vou pegar um exemplo que eu criei aqui de evento, tá? Isso aqui é um modelo do próprio Google, não fui eu que criei. Quando você clica em evento, o próprio Google já constrói para você uma página. Uma página de vendas, uma página para você enviar. Ó, o meu site está pronto. Então, vamos supor que eu estou divulgando um evento. Eu vou chamar esse evento de imersão do conversão extrema, tá bom? E aí, o que você faz? Você vem aqui e coloca as informações. Você pode fazer as mudanças aqui necessárias, né? Para deixar bonitinho, certo? Vou colocar o nome do local, vou colocar aqui Thiago Tesma, data, hoje. E aí, aqui você vai colocar, enfim, programação, dia, né? Todas as informações e tal. E quando ficar tudo bonitinho, você pode colocar, enfim, tem todas as informações. Colocar mapa, colocar vídeo no YouTube. Você pode vir adicionar um layout aqui, ó, diferenciado. Mais fotos, você pode fazer o que você quiser. Não tem segredo, é super simples de fazer. Como eu estou mexendo aqui, ó. Eu não entendo nada de programação, não é o meu mundo. Mas eu consigo vir aqui, mexer numa foto, apagar isso aqui, enfim. E aí, você vai deixar bonitinho. Deixar algo simples, algo que não vai dar muito trabalho para você. Porque o simples funciona, beleza? E aí, quando você finalizar tudo isso, você vem aqui em visualizar. E aí, está aqui a página 100%. Ó, isso aqui é como se fosse meu site. Eu criei em menos aqui de um minuto. Obviamente, eu não tenho as informações. Mas tudo que você precisa fazer é colocar as informações. E até já está um site bem interessante aí. Bem bonito, né? Depois, você vai pegar esse site, vai pegar a URL desse site, vai publicar esse site. Vai publicar aqui, tem um botãozinho de publicar. Você vai publicar esse site. E aí, quando você publicar, você vai pegar o link e colocar o link aqui. Google Sites, ponto Thiago Tesma. E você vai anunciar a sua própria página sem programação, sem depender de ninguém. O que é muito interessante e muito bom. Tá bom? E também tem outras empresas que oferecem essa solução. Até talvez uma solução um pouco mais avançada, né? Como o Wix, Clickpages e assim por diante. Tem outras empresas que você pode aí avançar. Mas, pelo menos, o Google Sites, que é algo super simples, gratuito. Então, não tem desculpa. É só você ir lá e começar. E bom, como eu falei aqui anteriormente, eu não recomendo você anunciar no Google sem ter um site. E também, eu acredito que há opções melhores do que o próprio Google Sites. Tá bom? Tem outros criadores de sites que vão trazer mais flexibilidade para você criar sua campanha, personalizar mais o seu site. E isso vai trazer mais resultado para você. Mas a grande pergunta é, Thiago, por que você não recomenda anunciar no Google sem ter site? Como eu falei anteriormente, é possível, mas eu não recomendo. E, basicamente, existem muitos motivos. Mas eu coloquei aqui quatro motivos do porquê eu acredito que você não deveria anunciar no Google sem ter um site. É, se você não tem um site e tem dinheiro, se é a sua empresa, é bom você contratar um profissional. Se você não tem tanto dinheiro, você pode aprender a construir. Tem vários tutoriais aqui no YouTube ou aprender o Google meu site. E, em último caso, você trabalhe com essas soluções que eu coloquei para você. Tá bom? Mas estar fora do Google, para muitas empresas, eu acredito para você, não é uma opção, principalmente no momento atual. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro é que, se você não anuncia com um site, você não tem a instalação. Sem instalação, deixa eu colocar aqui, instalação de tags. Deixa eu colocar aqui, instalação de tags. Tá bom? E isso para quê? Para estudos de públicos e também públicos semelhantes. O que acontece? Se você tem um site no Google, você vai colocar uma tag do próprio Google no seu site. E todas as pessoas que entram no seu site vão ser traqueadas por essa tag. Montando assim públicos. E quanto mais as pessoas vão entrando no seu site, quanto mais pessoas entram no seu site, mais informações o Google tem sobre o tipo de pessoas que entram no seu site. E isso vai te auxiliar nas suas campanhas para descobrir quem é o público-alvo e vai te ajudar a ter mais resultados. Então, quando eu venho aqui em ferramentas, configurações e gerenciador de público-alvo, o que acontece? Eu clico aqui em informações do público-alvo e nessa página o Google revela o meu público-alvo. Olha que interessante. Então, como eu tenho uma tag instalada no meu site, todo mundo que entra no meu site, o Google fala Tiago, essas são as pessoas que compram de você. Esse é o perfil de pessoas que entram no seu site. Esse é o seu público-alvo. Então, tem várias informações de quem se tornou um lead, de quem entrou no meu site, de quem fez isso, fez aquilo. Então, isso é muito bom porque vai te auxiliar aí nas suas campanhas, na segmentação das suas campanhas. E não só isso. Quando você cria públicos de remarketing com essa tag, enfim, a tag aparece aqui. Essa é a tag que você vai configurar a partir daqui sobre tags do Google Ads. Perfeito? E aí, o que você faz com isso? Você pega essa tag do Google Ads aqui, que eu coloquei, e aí você coloca no seu site e puxa todas as informações de lá. E tem uma coisa que é muito importante aqui também, que é a criação de públicos semelhantes, um ótimo público que gera muita conversão. Então, quando a pessoa entra no site, o Google já queria automaticamente públicos semelhantes a essas pessoas que entram no seu site. E esse é um público que você vai anunciar e vai trazer clientes e vendas para o seu negócio. Então, o que acontece? Quando você anuncia um site de terceiro, como Facebook, Instagram, enfim, você não tem como puxar em YouTube também. Até o YouTube você consegue fazer, mas não com tanta profundidade quanto uma tag no seu site. Então, você não consegue puxar o quê? Informações dali. E aí, isso obviamente piora as suas campanhas. Quanto mais informações você tem do seu usuário e a sua tag do Google tem dos usuários que entram no seu site, mais, uma clareza maior você tem de quem para quem, de quem, para quem você tem que anunciar. Isso, obviamente, vai te ajudar nos seus resultados. E aí, a tag é o principal motivo. É o principal motivo. Porque todo o nosso gerenciamento de campanhas do Google é através das tags. E o segundo é, você não tem o quê? Um acompanhamento sem acompanhamento de conversões. E, de novo, isso é por causa da tag. Então, o que acontece? Toda a otimização que a gente faz hoje no Google é baseada na tag de conversão de uma pessoa que fez a ação desejada no seu site. Ou comprou o seu produto, ou se tornou um lead e assim por diante. Se você não tem esse acompanhamento de conversão, não tem como otimizar as suas campanhas. Porque otimizar campanhas por clique não é muito inteligente. Nós temos que otimizar por resultado. Por pessoas que, de fato, compraram o meu produto ou serviço. Você só pode fazer isso quando você instala a tag do Google. E essa tag inclui aí as conversões, o acompanhamento de conversões. E aí, obviamente, sem a tag de novo, o que acontece? Você não consegue fazer o quê? Você não consegue fazer públicos de remarketing. Remarketing é um dos principais públicos que nós temos no Google que gera muito resultado. Ou seja, se você não cria esses públicos de pessoas que entraram no seu site e saíram sem fazer a ação desejada, você não consegue anunciar novamente para o público mais quente que você tem. Então, uma pessoa pode estar num ônibus, ver o seu anúncio, clicar e falar Ah, depois eu vejo isso. E aí ela esquece. E o remarketing serve para quê? Para lembrar essa pessoa e um outro momento ela vai lá ver o anúncio e acaba, então, fazendo a ação desejada. A campanha de remarketing é uma das principais campanhas que nós fazemos no Google. Se você não fizer isso, infelizmente, está perdendo grandes oportunidades. Tá bom? E por último, nós temos o quê? Nós temos uma coisa que é muito importante e muita gente não fica atento a isso, que é a sem negativação, sem negativação, tanto de conversão quanto de, ou páginas, né? Páginas específicas ou públicos específicos, etc. Como assim, Tesma? Olha só, quando você anuncia no Google e você tem a tag instalada, quando uma pessoa entra no seu site, você monta um público, certo? Ou essa pessoa entra no site e compra o seu produto. Não faz sentido, em alguns casos, anunciar para a mesma pessoa, voltar para o site novamente. Ou de anunciar para quem já comprou o seu produto ou se tornou o seu lead. Ou seja, você gasta dinheiro com a mesma pessoa. Só que quando você tem essa tag instalada no seu site, quando uma pessoa entra no seu site, você consegue negativar para ela não ver mais o seu anúncio. Dessa maneira, mesmo investindo menos, você alcança o maior número de pessoas, pessoas diferentes. Então, quando uma pessoa vê o mesmo anúncio sempre, ele vai cansar e não vai gerar resultado para você. Então, o correto é você ter um maior alcance. E ter um maior alcance não é só investindo mais, mas é alcançar pessoas diferentes. E você só alcança pessoas diferentes se você negativa quem já visitou o seu site. Então, eu não tenho como negativar quem entrou no meu perfil no Instagram. Quem assistiu, entrou numa página específica do YouTube. No YouTube, você consegue fazer isso quando vincula a sua conta do Google com o YouTube. Mas não dá para fazer na fanpage, não dá para fazer no telefone, por exemplo. Enfim, o site ainda é o caminho mais recomendado, porque você consegue criar campanhas melhores e mais assertivas. Tá bom? Então, você tem que pensar em tudo isso na hora de anunciar no Google. E lembra que eu falei para você que eu vou te contar por que eu não anuncio mais a playlist do YouTube? E foi exatamente por isso. Porque eu não tinha como negativar e eu estava atacando as mesmas pessoas. Então, olha o que eu fiz. Eu vou te explicar aqui para você entender esse último conceito, que é muito importante. Antigamente, eu anunciava essa página aqui do YouTube, certo? E eu não sabia, de fato, quantas pessoas tinham real interesse. Ou seja, eu não estava utilizando por conversão, eu estava utilizando por clique. E também eu não estava negativando o público de pessoas que entraram na minha página específica. Então, eu criei uma página chamada conversão extrema.com.br E quando a pessoa entra nessa página, aí ela vem aqui e clica para acessar as aulas, aí ela entra na playlist. Então, acontece duas coisas nesse momento aqui. Primeiro, quem entrar nessa página específica, eu estou traqueando pelo remarketing e eu negativo as pessoas para não serem impactadas novamente. Dessa maneira, eu alcanço todo mundo que nunca viu essas aulas. E uma segunda coisa que eu consigo fazer é otimizar por conversão. Ou seja, eu não quero simplesmente a pessoa clica no meu anúncio e, de fato, eu não sei se ela tem real interesse naquilo. Mas quando a pessoa lê aqui e faz uma ação, então ela demonstrou um interesse. E eu quero que as minhas campanhas no Google sejam otimizadas por pessoas que, de fato, fizeram uma ação. Porque essas pessoas são qualificadas e aí o Google vai trabalhar nas conversões para encontrar esses públicos que trazem mais resultado. Então, você viu que essa pequena mudança. E se você notar, olha a simplicidade dessa página. Simplesmente uma frase, um botão e quem é o Tiago aqui para a pessoa clicar. E a mesma coisa a gente tem aqui, a página do Instagram, que eu vou mudar em breve para essa mesma página para quem quer me seguir e conhecer mais o meu perfil no Instagram, que me acompanha no YouTube, no meu site, etc. Então, assim, quando a gente pensa em construção de site, muita gente acaba com medo. Ah, eu não vou fazer isso porque é muito complicado. E não. Olha as páginas que eu anuncio e essas páginas são suficientes para você gerar resultado. O simples funciona, mas é o simples bem feito. Não se esqueça disso. Beleza? Então, espero que você tenha curtido essa aula. Se você curtiu, dê um like no botão aqui embaixo. Deixe aqui um comentário com a sua opinião. Eu adoro ouvir a sua opinião e ver se você realmente curtiu. E se você tiver alguma outra maneira de anunciar no Google sem precisar de um site, escreva aqui também que eu quero aprender com você. Tá bom? Tamo junto. Bora pra cima. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.